Meire Camia, psicóloga e palestrante motivacional e também quem faz mágicas, como é que a gente fala? Ilusionista. Ilusionista, exatamente. Isso também. Ilusionista. Já estou vendo aí que tem tudo equipamento, é uma vela, o que é isso aí? Isso, isso. É mais uma homenagem para o Dia das Mães. Mas eu queria antes dizer que para quem quiser saber um pouquinho mais, a gente vai falar sobre o livro Motivação Sem Truques. No dia 14 de maio, vai ter um evento lá na Cultura, na Livraria Cultura, do Shopping Pompeia, às 19h. Em São Paulo. Isso, em São Paulo. E vai ser uma entrevista com mágica, super dinâmico e tal, vai ter uma música antes. Então a gente está preparando um evento bem gostoso. Inclusive, sobre o lançamento do seu livro, a gente já fez um programa aqui específico sobre isso. Fala o título de novo do livro. Motivação Sem Truques. E quem tiver dúvidas, pode mandar suas perguntas para o nosso canal interativo. Vem entrar no meu site, que é o www.meirecamia.com, não tem BR. E aí você manda a pergunta, que a gente responde pelo nosso canal interativo no YouTube. E a produção está me dizendo, Dalsíndes, é Shopping Bourbon. Shopping Bourbon Pompeia. Isso, Pompeia. Perfeito. Shopping Bourbon Pompeia, ali às 19h. Isso, às 19h. Dentro da Livraria Cultura, tem um auditório lá dentro, dia 14 de maio. Fantástico. Olha, a gente está falando aqui sobre a presença das mães, mães que trabalham fora, mães que se matam dentro de casa. Mas ao mesmo tempo, eu estou pensando em uma coisa, educar menino e educar menina. Quanto que a gente tem de parcela de culpa na forma de educar? Ai, totalmente, né? Não, ou seja, começa aquela coisa, né? Por que tem que vestir a menina de rosa e o menino de azul? Quer dizer, quem disse que isso que é o correto, né? E a forma como a gente educa realmente é bem diferente. Por exemplo, o menino a gente educa para ele e para a vida. Então, sexualmente falando também, o menino é o menino. Ah, vai lá, né? A menina não. Menina, ô, menina, fecha suas pernas. A gente faz diferença entre meninos e meninas. Então, os meninos, eles são mais competitivos. As meninas não. Elas são mais cooperativas. Elas são mais colaborativas. Você vê pelas brincadeiras. Elas brincam de ciranda, elas brincam de boneca, de médico. Agora, os meninos não. Eles sempre lutam de espada. É sempre um contra o outro. É muito competitivo. E o mundo corporativo, por exemplo, é muito competitivo. Então, quando chega na hora da competição, as mulheres, elas, por exemplo, não conseguem pedir aumento. Então, tem pesquisas que indicam que as mulheres ganham menos também porque pedem menos aumento. Mas também elas pedem menos aumento porque quando a criança fica com febre em casa, ligam sempre pra mãe, não ligam pro pai. Então, como ela falta mais também no trabalho, chega na hora de barganhar lá um salário maior, ela não tem. Ela fala, ah, agora tá bom assim porque já me quebrou o galho, você entendeu? Então, o sistema, ele ainda não está preparado ainda pra receber uma mulher. E outra, nessa coisa, né, eu acho que a mulher ainda tá se ajustando e os homens também estão se ajustando porque eles estão vendo que a mulher não quer mais um cara que você chega em casa exausta do trabalho e você ainda tem que colocar o chinelinho no cara, ficar servindo. Não, a mulher quer um cara também que participe, que ajude, né, a construir. Igual pra igual. Igual, entendeu? Agora, os homens também, eles estão tendo que aprender esse novo papel. E as mulheres aprendendo também esse novo papel, às vezes a gente vai ter que, vai até um outro extremo, né? Você sai da dependência total pra independência total. Muitas mulheres ficam extremamente masculinizadas, né? Elas já chegam, já mandando em tudo, não dão espaço pro coitado homem, né? Exatamente. E engolem o homem na relação, né? E sabe que o que você tá falando tá assim, mas caindo como uma luva. Eu tô vendo determinadas situações. Eu tô vendo, por exemplo, você tá falando o estilo masculino e feminino. Jogo de vôlei, por exemplo. Eu já reparei, os homens querem saber quanto é que tá, né? O placar, que time vai, o time que tá ganhando, ele já tem uma tendência maior. A mulher já assim, né? Quantos estão aqui, quantos estão ali? Parece que é mais conciliadora. Sim, sempre. Eu sei que é muito genérico e nesse momento talvez alguma feminista falando, ah, imagina essas coisas na cabeça do Alcides. Não, tem um jeito de ser feminino que nós homens temos que aprender. Faz parte da nossa genética mesmo. A mulher, ela tem muito essa questão mais acolhedora, né? Que o oriental, ele vai chamar de yin e yang. A energia yin é a energia feminina, portanto, acolhedora. Toda vez que você fala a palavra mãe, vem o quê? A mãe amorosa, acolhedora, que ama, que te dá colo. E quando você fala yang, yang é a energia masculina, é a energia do empreendedor. É aquela que vai à frente, que abre caminho, que é a da força, né? Então, às vezes, nessa tentativa de a gente se ajustar a esse novo papel, a gente se desequilibra. Então, ela sai de um extremo que é yin, vai para um outro extremo que é yang, para depois ela chegar no caminho do meio, né? Que é o caminho realmente do equilíbrio, da harmonia, que você consegue juntar as duas coisas que estão dentro de você. A sua parte mais criativa, mais amorosa e a sua parte mais yang também. Então, assim, até a gente conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio, vai um pouquinho de chão aí, né? E eu acho que nós estamos nesse processo ainda, sabe? De descoberta. Isso, a arte, eu acho que é fantástica. Eu vejo os dois ali, né? O masculino, o feminino, a integração pela voz, a arte, me parece. E você vê, a arte, ela traz muito isso, ela é igualdade. Igualdade, exatamente. É na igualdade. A mulher, ela pode se expressar, o homem também, né? Então, assim, os homens, eles vão ter que aprender também a demonstrar um pouco mais os seus sentimentos, a trabalhar mais as suas emoções. Eles são, a gente ainda tem muito preconceito, pouquíssimos homens vão fazer terapia, vão buscar ajuda, né? Então, eu acho que a gente está nesse processo, né? Acho que a arte, ela traz bastante essa convergência, né? Das duas polaridades. E a gente vê que é possível esse novo modelo. Por que não, assim? Olha, temos participações. Vamos lá, Luiz Henrique Casoni. Da auxílio, mais uma mensagem que chegou para a gente através do redevida.com.br barra tribuna, Clarice de Campinas. Não nasci para ser Amélia, sou uma mulher contemporânea, quero me sustentar. Mas ela está dizendo o seguinte, que a realidade tem sido diferente daquilo que ela sonhava. Faço faculdade, trabalho, mas acabo não tendo tempo para fazer outras coisas, cursos extras, projetos pessoais, que eu acabei deixando na gaveta. A pergunta dela é a seguinte, como encontro o tempo e consigo ser aquela mulher moderna que tanto sonhava? Pois é, qual que é o nome dela mesmo? É a Clarice de Campinas, aqui pertinho da gente em São Paulo. Pois é, Clarice. Esse é um dilema que muitas mulheres vivem, né? Então, a gente se identifica tanto com aquele papel, a gente imagina, né? O nosso eu ideal, né? Eu quero ser aquela pessoa guerreira, a Amazonas, a que conquista o mundo, né? E a gente se identifica tanto com isso que ocupa todo o nosso espaço do tempo para seguir uma carreira idealizada. E quando ela vai ver, ela está acabando com a vida dela pessoal. Ela não tem tempo para namorar, ela não tem tempo para pensar em ter filho. Quando vai querer ter filho, já não tem mais tempo, porque a idade biológica já passou. Quer dizer, o projeto de vida, sucesso na vida, não é só ganhar dinheiro. A gente tem que lembrar disso. Sucesso na vida é a gente conquistar os nossos grandes objetivos em várias áreas da vida. Na área financeira, na área espiritual, na área social, na área familiar, dos relacionamentos. Quer dizer, a nossa vida, ela é como uma pizza, né? Você tem que ter um pedacinho de fatia para cada área. Ele não se resume apenas ao sucesso profissional e nem só ganhar dinheiro. Então, a gente não pode se iludir com isso, né? A gente tem que fazer um balanço, dividir um pouquinho do nosso tempo e energia para cada área para que a gente possa ter qualidade de vida, porque isso hoje é ter sucesso. É você ser feliz, é você estar bem com você mesmo, sem querer provar nada para ninguém. Então, eu acho que é isso que a gente busca, ser espontâneo, né? Ser feliz nas coisas que a gente faz. Isso é a grande realização. Eu estou muito feliz nessa noite, porque foi um programa realmente muito especial que a gente queria fazer e a gente conseguiu fazer. De homenagem, ao mesmo tempo, de alerta para você que é mãe, você que é mulher, você que está no mercado de trabalho, você que está querendo ouvir uma boa música, Meire Caminha, psicóloga e palestrante motivacional, quero te agradecer. Ah, eu que agradeço. E ao mesmo tempo, vou te acompanhar ali para a gente poder... Isso, posso lá. ...ver a última mágica da noite, é isso? Exato. Eu gostaria de compartilhar, então, com todas as mães que estão aí nos assistindo, de um momento que aconteceu comigo quando eu ainda era pequenininha. Eu me lembro que uma certa vez eu estava lá sentada, dentro do meu quarto, sozinha, e naquele momento a minha mãe chegou para falar comigo sobre a importância de um projeto de vida. Ela me diz assim, que quando nós nascemos, nós recebemos de Deus a nossa vida, que é mais ou menos um papel em branco como esse. Com este papel, nós podemos fazer várias coisas, nós podemos transformar a nossa vida em várias coisas diferentes. Nós podemos construir coisas bonitas, ou podemos fazer pedras e jogar, nós podemos fazer tudo de acordo com o nosso livre arbítrio. E ela foi fazendo, então, algo muito bonito, né? E ela diz assim, que o nosso projeto de vida, ele é muito bacana porque ele pode alegrar a vida também de outras pessoas. Só que esse projeto, ele realmente só vai fazer diferença na vida das outras pessoas quando ele encontrar dentro de nós aquela chama, a chama do nosso amor, que atrelado ao nosso projeto de vida, atrelado ao nosso trabalho, é capaz de fazer grande diferença. Mas, hoje eu vou tentar mostrar de uma outra forma, um pouquinho diferente. O que é isso? Uau! E é assim, eu ofereço essa rosa, esse carinho, essa luz que nós temos, nosso talento, para todas as mães. Muito obrigada por nos ensinarem a ter uma vida muito feliz. Obrigada! Na outra vez eu fiquei olhando ali de frente, não consegui ver nada. Agora eu falei, não, acho que o truque está atrás. Também não consegui ver nada. Então, telespectador, fique tranquilo. Você que diz assim, eu não consegui pegar onde que está o lance aí. Obrigado por ter vindo, meu anjo. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado. E aí